Nesse vídeo eu vou fazer uma releitura da obra bananal de Lázaro Segal, que representa o escravo em meio às plantações de bananeira. Esta obra foi feita no ano de 1927 e é muito conhecida. É uma pintura que representa o movimento modernista brasileiro. O artista utilizou a técnica cubista e utilizou vários tons de verde e azuis para compor a sua obra.